Olá pessoal, eu sou a Socorro Mendonça, diretora de divulgação do Núcleo da Terceira Idade sobre o comando da Presidente Albani e o Núcleo, pessoal, tem muitas novidades. Então, começa quinta-feira com caldos a cada 15 dias, vários eventos, bota, jogos, baile ao vivo todos os sábados, pessoal. Então, venham pro Núcleo, venham pro Núcleo que lá tá maravilhoso. E o endereço do Núcleo é Avenida Padre Chieta 995 e o telefone é o 3455-5263. Venham pro Núcleo que é lugar de gente feliz. Vem ser feliz com a gente!